Bebê Fujão, agora sobre Nova Direção com a Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Promoção, a loja inteira pra você com preço especial. Boris, quanto? A partir de R$ 9,90. R$ 9,90. Ô, Thiago, mostra aqui. Eu tenho peça também, é R$ 29,90. Uma peça mais bonita que a outra. R$ 29,90. Aqui do lado nós temos... R$ 19,90. R$ 9,90. Olha, sabe quanto? R$ 9,90. R$ 9,90. Coleção nova na loja também. Quanto? A coleção nova. Maravilhoso. Ela não quer falar o preço. Bebê Fujão. Fica aqui na Avenida Badibacite. A loja inteira em promoção pra você. Aproveite, tem imóveis pra você decorar no quartinho do nenê, que está chegando com muito carinho, com muito bom gosto. Bebê Fujão, na Avenida Badibacite. O número aqui? 3442. E o telefone pra você ligar agora. Atenção, mamãe. 3222-3771. Vou repetir. 3222-3771 é Bebê Fujão. É o paraíso do seu nenê. Não é isso? Vem pra cá. Vem.